Olá, meu nome é Paulo Taizon, sou médico dermatologista especialista em restauração capilar e hoje eu vou falar quanto custa um transplante capilar e vou discutir também sobre alguns pontos da diferença entre o preço e o valor que se paga. Aqui no Brasil o formato mais comum é um valor fixo pela cirurgia, ou seja, você paga uma determinada quantia e se realiza a cirurgia. Dependendo do grau de calvície, muitas vezes é necessário mais que uma cirurgia. No exterior existem as duas modalidades de cobrança, o valor fixo por cirurgia, que é muito comum na Europa, e existe a modalidade de cobrança por unidade folicular, ou seja, por quantidade de fios colocados. Nos Estados Unidos a cobrança pode ser, por exemplo, uma unidade folicular custaria 5 dólares, se você precisa de 1.000 unidades custaria 5.000 dólares, se você precisasse de 2.000 unidades foliculares seria 10.000 dólares. Muita gente acha mais prático pagar o valor fixo por cirurgia, porque é de acordo com a necessidade de cada um. É importante você ter em mente que cada paciente tem uma necessidade diferente da quantidade de fios a ser colocado, e cada um vai ter uma quantidade colocada em diferentes clínicas, ou seja, o resultado é variável. Quando você pergunta somente o preço, você só está perguntando o valor nominal que você vai pagar, mas não que o resultado seja exatamente igual entre as clínicas. Mas o que perguntar além do preço? é muito importante na consulta presencial ter todas as suas dúvidas sanadas. O que você poderia perguntar? Quanto tempo você precisa de repouso? Qual o tamanho do punch que vai ser feito? Quem são as pessoas envolvidas no processo da cirurgia? Quantas horas durará a sua cirurgia? A espessura do seu fio? A quantidade da área doadora possível, a área que vai ser colocada, o hairline, a quantidade de cirurgias que você necessitaria e o grau de expectativa seja correspondente ao que você espera. É importante que você tenha em mente a diferença entre o preço e o valor pago. O preço é o valor nominal que você pagará por um determinado serviço. O valor é o que é realmente entregue. Existe aquela frase famosa que o barato pode ser caro. Quando que isso acontece? Quando você pega um produto ou um serviço que não te entregou o valor suficiente. Ou seja, você se arrependeu do valor que foi entregue pelo produto. Ou seja, uma comida ruim, um serviço mal prestado. Agora se você recebe um produto ou um serviço de boa qualidade você já acha que o preço foi bom. Porque atendeu a sua necessidade. Um erro que é muito comum é as pessoas imaginarem que a cirurgia é feita para poucas pessoas. Que é um valor alto e muita gente não conseguiria pagar. Mas você já parou para pensar? Quanto dinheiro você já gastou no seu carro nos últimos 10 anos? Muitas vezes você já teria pago uma cirurgia, por exemplo. Uma troca de carro de um veículo zero por daqui a dois, três anos. Muitas vezes você já poderia ter pago uma cirurgia. Leilão de carro é um outro exemplo de como as pessoas enxergam o valor. A maioria das pessoas prefere não comprar o leilão. Por quê? Justamente é um tiro no escudo. Quando você escolhe exclusivamente a sua clínica que fará o seu transplante capilar exclusivamente pelo preço, você está fazendo a mesma ideologia. É praticamente um tiro no escudo. É uma loteria. E nem sempre essa loteria pode dar certo. Afinal, quanto custa um transplante capilar no Brasil? A faixa média do valor do transplante capilar custa entre 15 até 40 mil reais. Mas qual a diferença entre as clínicas? É o valor que será entregue a cada um dos pacientes. Não necessariamente pagar o maior preço possível te trará o melhor valor, ou seja, o melhor resultado possível de um transplante capilar. Essa diferença existe porque as clínicas têm custos diferentes, mas o valor final é igual a qualquer serviço que você possa contratar. Cada um cobrará o valor que achar justo em relação ao serviço prestado. Muita gente se pergunta quais são as melhores 10 clínicas do Brasil ou do mundo? Isso ninguém sabe. Existem clínicas que podem ter um certo renome, mas é difícil você mensurar a qualidade de um serviço. Por exemplo, se eu te perguntar quais são os 10 melhores fotógrafos ou quais são os 10 melhores tatuadores do Brasil? Vai ter resultados muito variáveis entre as pessoas, porque não é um serviço mensurável. Não é, por exemplo, uma corrida em que 10 pessoas vão correr 100 metros e a pessoa que correr mais rápido em 9 ou 10 segundos atingirá o primeiro lugar. Não existe um prêmio, não existe uma coisa mensurável em relação à qualidade final do transplante capilar. A gente sabe que o custo de um transplante capilar não é barato, mas tenha em mente que se você diluir o custo ao longo de décadas, porque o transplante capilar ele dura décadas, ele não segura o cabelo que você já tem no local, mas a área que foi transplantada ela fica. E se você ainda não conseguiu ter o dinheiro disponível para realizar o transplante capilar, saiba que é possível realizar financiamentos, onde você vai para uma financiadora ou um banco, onde você garante, por exemplo, joias ou o seu carro e você consegue um financiamento com baixos juros para conseguir realizar o seu transplante capilar. Lembre-se que o resultado final do seu transplante capilar demandará de várias horas de vários profissionais de saúde envolvidos e cada processo foi discutido detalhadamente na sua consulta presencial. Eu agradeço a visuação desse vídeo e espero que tenha esclarecido alguns pontos das diferenças entre o preço e o valor pago por um transplante capilar. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua dúvida, qual que é a sua opinião em relação ao transplante capilar. Muito obrigado e um grande abraço!